Olha o que a polícia encontrou aqui em São Paulo, veja só. Perfumes importados de marcas famosas, que normalmente são vendidos por valores altos. Um estoque organizado, produtos embalados, separados pelo tipo de cosmético e até com etiquetas disponíveis. Tudo falsificado. Policiais civis do Departamento de Investigações Criminais descobriram um grande esquema que funcionava neste sobrado no Belenzinho, zona leste de São Paulo. Com o mandado de busca expedido pela justiça, 1.050 perfumes e outros cosméticos falsos foram apreendidos e encaminhados direto para a polícia científica. É que esses produtos, às vezes, eles podem trazer um mal àquele indivíduo que adquire esse produto. Porque nós não sabemos exatamente, não dá para saber exatamente, do que é composto esse conteúdo que está dentro do invólucro, ali dentro daquela embalagem de perfume. A comercialização dos produtos acontecia por meio de plataformas de compra e venda na internet e também pelas redes sociais. Os preços eram atrativos, o que fidelizava uma maior quantidade de clientes. O vendedor já era considerado referência quando o assunto era cosméticos importados e chegava a lucrar o valor de 20 mil reais por mês. Ele adquiria esses produtos, que isso também é um desafio, nós chegarmos até a pessoa que fornecia esse produto para ele. Então ele adquiria esse produto por cerca, por um valor estimado de 10 reais e acabava vendendo isso pelo dobro do preço ou pelo triplo do preço, às vezes. O trabalho da polícia continua para identificar o produtor destes perfumes e cosméticos falsos. O vendedor foi ouvido e liberado, mas pode responder pelos crimes contra a propriedade industrial e contra a saúde pública. Ele pode ter um enorme prejuízo por conta do mal que isso pode trazer à sua própria saúde. Pegar o grande cabeça e parece que o delegado está chegando nele, né? Olha, Passai, é muito importante o que o delegado falou, doutor Carrasco. Não é só a questão do crime contra a economia popular, mas também contra a saúde das pessoas. E essa delegacia do DEIC tem feito um trabalho espetacular com ele, doutor Wagner Carrasco, e toda a sua equipe, combatido aí muito esse comércio clandestino, esse comércio regular de produtos dessa natureza. Passai.